Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar, sou professor, filósofo e artesão e aqui nesse canal você vai encontrar um conteúdo de qualidade, feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para você. Aqui nós temos vários passo a passo de chinelos bordados, você vai encontrar também passo a passo de bijuteria e alguns outros artesanatos, feito tudo com muito carinho, com muito amor e com muito capricho, tá? Eu também sempre dou dicas aqui de como melhorar o seu trabalho, dicas de empreendedorismo e muitas outras coisas legais. Já somos uma família de mais de 100 mil pessoas e eu quero que você também faça parte dessa família, interaja aqui comigo e a gente possa criar coisas lindas e viver coisas maravilhosas. Por isso, aproveita e se inscreve aí no meu canal, clica aí na tarjinha vermelha, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vai ser um prazer muito grande ter você aqui comigo para que a gente possa viver lindas histórias juntos. Um grande beijo no coração, muita paz, muita luz, muita prosperidade e conto com você!